Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito e sua fama se espalhava por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos, a recuperação da vista. Para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro e entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vínhamos acompanhando o Evangelho de Mateus, tema da luz. Depois, começamos a acompanhar o Evangelho de São Marcos, Jesus que multiplica os pães, Jesus que caminha sobre as águas. Hoje, Evangelho de Lucas, Jesus que inicia a sua vida pública. Estamos no capítulo 4, versículo 16. É justamente neste momento que Lucas situa o início do ministério de Jesus. E estes evangelistas, estas passagens que estão sendo apresentadas para nós, elas têm o grande intuito. E é como se fosse dizer a mesma coisa de diferentes maneiras. para que o aprendizado fique fixado, fique firme nos corações daquele que ouve a palavra. E o que é esta mesma coisa que diferentes modos e os diferentes evangelistas vêm colocando? O menino Jesus. Eu ia apontar para o presépio, mas ontem é dia de rei e já tiramos o presépio. O menino Jesus, aquele que nasceu, que estava na manjedoura, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão descido do céu. Ele é aquele que caminha sobre as águas, ou seja, sobre todo o mal e não é atingido pelo mal. Ele é aquele que, em nome de Deus, veio sob a ação do Espírito Santo de Deus, para proclamar a boa nova, para proclamar o evangelho, para convidar a todos para Deus. Jesus toma essa passagem do profeta Isaías, e o profeta Isaías a anuncia justamente no ano da graça. Quando que era celebrado o ano da graça? No ano jubilar. A cada 50 anos, o povo de Israel celebrava o ano jubilar. Neste ano, havia o perdão de todas as dívidas. Quem era escravo, por causa de dívidas, voltava à liberdade. As propriedades voltavam aos seus antigos donos. As pazes eram feitas entre famílias que não se davam bem. É todo um contexto de descanso, inclusive da terra, é começar de novo. E é justamente isso que, em Jesus Cristo, Deus faz conosco. Começa de novo. Por isso, Jesus inicia sua missão, sua vida pública, Justamente assumindo esta passagem do profeta Isaías. E diz, hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Primeira leitura, estamos seguindo São João, sua carta. Fala sobre o amor, como Deus nos amou. E como nós também devemos demonstrar o nosso amor a Deus, Que se concretiza no amor ao próximo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. O que saibamos viver essa mensagem durante este dia, Do amor a Deus, do amor ao próximo, De Deus que vem ao nosso encontro, Do próximo a quem devemos ir ao encontro. Pois é,